Fala aí galera, beleza? Trazendo um vídeo aqui para o canal Olha só para vocês uma estratégia que eu estou usando aqui na minha CV3 Para farmar Velho com full P.E.K.K. Velho, a estratégia está muito top Ele está até em conta, não está ficando muito caro Estou usando essa estratégia aqui 11 P.E.K.K. e 8 Terremoto Velho, eu estou farmando demais E estou farmando bem, quase não estou gastando Não fica muito caro Se você gostar, não se esquece de deixar o like O like ajuda demais Inscreva no canal e você não é inscrito Ative o sino Compartilhe com seus colegas Aqui não fica até em conta Porque eu não gosto de atacar com o Barbie Arqueiro Eu nunca gostei Porque às vezes a gente acha uma vila com 700 mil, 600 mil E tem recurso no depósito Aí a gente está com o Barbie Arqueiro Ele acaba não conseguindo pegar tudo Só pega metade E eu fico putaço E eu gosto de farmar sempre Gostei sim com tropa mais forte E eu consigo roubar tudo Ou uns 80% dos recursos disponíveis Que vale a pena, né? Que você espera ficar pronto Depois você vai lá farmar um pouquinho Não compensa Então eu gosto de farmar assim Onde liga mais alta E com tropa Que eu consigo roubar bastante recursos Se você utilizar essas tropas aqui e gostar Deixa nos comentários aí Como é que está se saindo aí Ou se você usa outra estratégia aí Que é bem econômica também Comenta aí também E eu usava muito o Lalum Mas Lalum, velho Eu não sei atacar com Lalum E às vezes eu não roubava tudo também Então essa aqui, velho Eu estou praticamente roubando todos os recursos E estou gostando, velho Eu estou usando também a marca O cartel de cerco Porque ele vem com a P.E.K.A. Uma P.E.K.A. E uns magos aqui de graça Então ele já ajuda Então é 12 P.E.K.A 11 que eu faço e uma do quartel de cerco E eu não gosto de pedir tropa para farmar Porque se eu pedir tropa para farmar, velho Eu tenho que ir doar E se eu ficar doando, vai me atrasar Olha esse lealtinho assim, velho Dá PT fácil e rouba tudo Aí, tipo assim, velho Se você ficar pedindo Você tem que doar E se doar, atrapalha Para você farmar Porque se você doa Aí você tem que esperar A tropa que você doou Para o cara Vou tentar esperar ficar pronto de novo Para depois você atacar E com essa estratégia aqui, velho Não tem necessidade de pedir Então você já evita o pobreão aí, ó Porque às vezes você fica pedindo demais Para farmar E não doa Aí os caras ficam enchendo o saco E estão certos, né E só pedir e não doar, velho Aí é sacanagem, né Então Com essa estratégia aqui, velho Não precisa você ficar pedindo tropa Para farmar Dá para farmar de boa E eu já cheguei da PT Em CV3 Bem upado com essa estratégia aqui, ó Só que sumiu, né Que o farm foi sumindo Ficou para trás E não deu para gravar Mas, cara É muito forte, velho E é muito simples Você abre a entrada, velho Ele abre o centro ali, ó Afunila Um canto com um quartel de cerco Usa a P.E.K.A. Para dar uma afunilada no outro canto E solta o bonde no centro Usa a campeã Numa lateral assim, ó Que ela pega essa defesa E, velho Você farma tranquilo Sem ficar enchendo o saco Na Serran Tropa E farma muito, velho E é um ataque até em conta Não é muito caro Porque, às vezes, você Não consegue farmar com Barbie Arqueira também E utiliza tropa negra Para o replançador Você vai farmar com DG elétrico Fica caro, cara Fica muito caro Então, essa estratégia aqui, velho É fácil E até em conta Não fica muito caro Para você farmar Fica uns 300 e pouco só De Elixir E 1500 de Elixir De Elixir Negro Então, velho Dá para farmar tranquilo Sem pedir Sem você ver uma vila Cheia de recursos E não conseguir farmar tudo Sem você utilizar Estratégia aí Que gasta muito Elixir Negro Aqui não gasta tanto Gasta 1500 só E eu, por exemplo Eu não ataco vila E... Que tem menos de 5k 5k de Dark É o bicho é o mesmo, hein Sempre tem 5k pra frente Que eu ataco Olha aí, velho Você abre a vila todinha Com os 8 terremotos, ó Igual aqui tem defesa Você solta uma peca Para distrair Entra com o quartel de cerco, ó Já para dar uma afunilada Porque o quartel de cerco tem mago Afunila do outro lado ali, ó E entra com o bonde Aí como eu não peço tropa Para farmar, né Eu só levo uma cura Igual aqui eu jogo uma cura Na... Na entrada aqui, ó Porque tem duas TI batendo Do CV e a outra E aí a cura já dá uma ajudadinha, ó Velho Você farma tranquilo Sem... Encher o saco dos outros Em impedição de troca E... Farma de boa, velho Olha aí Velho E sobra muita tropa Velho E essa estratégia aqui, ó Eu creio que dá para usar em guerra Porque eu de uns PT Num CV3 forte Com essa estratégia aqui, ó Eu vou... Agora que está na liga Eu não vou arriscar usar na liga Porque... Se der merda Não tem ninguém para cobrir Não tem como Que é só um ataque Mas como... Quando vim a guerra normal Eu vou utilizar Aí eu vou pegar uma fúria No castelo E vou pegar outra peca Uma peca e um gole de gelo No castelo Aí eu acho que vai ser top, cara Porque... E vou conseguir dar PT em guerra Eu creio que sim, velho Porque está muito forte Velho Olha o tanto de peca viva Dá para farmar tranquilo, cara Olha aí E acho que é... Trezentos e pouco só, velho De LX Você farmar uma venda aí Com seiscentos Com quinhentos Dá para juntar LX tranquilo E ouro aí E LX também, ó LX negro Eu vou... Eu vou fazer um vídeo Atacando em guerra Com essa estratégia aqui, ó A merda é isso Aí se der certo Eu vou trazendo um vídeo aí Para vocês... Se der certo, né Para você utilizar E imitar também, ó Cara Eu gostei demais Desse ataque aqui, ó Eu estou usando ele Faz é dias aí, ó Velho Olha aqui meus farms Esse aqui eu farmei agorinha, ó Tinha uns recursos tudo de fora Só correio e rainha, ó Olha o tanto que eu farmei Meio milhão de cada recurso E quatro de lixo negro, ó Só correio e rainha Olha aí se você ver, ó Vocês veem, ó Só acima de quinhentos mil, ó Oitocentos, setecentos, ó Setecentos e oito de negro, ó Seis de negro, ó Setecentos aqui, ó Olha, novecentos e cinco, ó Tudo acima de meio milhão, ó Opa, olha Setecentos, ó Tem uns aqui que tem menos aqui Que não deu PT Porque às vezes eu ataco E o herói morre E eu ataco sem alguns heróis Aí não dá certo Mas o recurso eu pego, velho Mesmo você não dando PT Porque aqui que você vai farmar Não tem necessidade de E você dar PT numa vila É verdade O importante é você pegar o recurso E aqui os ataques Eu ataquei todos Eu teve um ataque Que eu ataquei sem os heróis Só com as pecas E consegui farmar Quatrocentos de recursos Então, velho, ó Olha, ele solta o quartel De cerco no lateralzinho Olha, também que eu abri a vida todinha Eu vou abrir aqui, ó Ficou falta um carremoto ali, ó Olha aí E o bonde entra no centro, velho Você joga uma cura, ó Entra com a gordinha igual aqui, ó No lateral desse aqui, ó Guardiana vai toda vez Eu falo gordinha É com a campeã Com a heroína aí, ó Dá uma curada aqui, ó Porque a gente só leva uma cura, né Pra proteger aqui Do curar a luz um pouco O dano que ela sofre As pecas Velho, dá PT tranquilo Olha aí Velho, eu gostei demais Da estratégia aqui, ó Olha os magos Do quartel de cerco imitando E é melhor que usar o carro, velho Porque o carro e o balãozão Você só vai gastar nele Você não vai ter lucro E o quartel de cerco Você vai gastar pra fazer ele Mas você vai ter o lucro da peca E dos magos que vai sair dele Eu vou deixar um PT num CV13 Bem forte aí, rolando aí, ó Que eu gravei antes Antes dele sumir Se você gostou aí Não esquece de deixar o like E o like ajuda demais Se inscreva no canal E você não é inscrito Compartilhe com a galera E falou Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau